Duas delas tipo a Barbie Na minha cama vira um Barbie Apago o mano que sabe Sem colete eu não devo nada Muita sorte eu fumei o trevo Enxergando em alto relevo Algumas ligações, armas silenciadas Sobe! Sobe! Vem, vem, vem Só quero ver matar ele 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 Vem, vem, vem Bata ele caralho Ah, ah, ah Falando Então você é o famoso grego Tá entendendo? Te mato no rap Você é o grego né lutador Vou te nocautear e fico mec Tá entendendo? Você é o terceiro que morre Aqui no Hip Rap Porque primeiro eu matei o Jason E segundo eu matei o Fred Tá entendendo? Agora eu falo O rap é louco Eu te falo passa A rima rala Quando eu jogar o Convete Eu me sinto mestre sala Mas você mete agora Você não canteia igual seu defeito de amônia Mas quando eu tô na batalha da Leste Que é o papel de Neste de cerimônia Uuuu Poupa não, mano Eu particularmente não tenho chato Bata ele caralho Bata ele caralho Bata ele caralho Bata ele caralho Bata ele 3 2 1 Viva Sabuó Isso ai eu já sabia Que você é vigente decorada Com a tua própria fantasia Marca o meu público Cê ficou mec Tá ligado? Então me obrigue Cê ficou mec Matei o pato dona de id mec Hoje eu fiquei big Cê tá ligado? Não foi fácil Mendo agora no improvisado Você falou até que era pesadelo Você só faz sonhando acordado Você não entende? Cê tá ligado? Que isso daqui agora é um fato Hoje eu matei Um metro de sala Que foi pra casa chorar no quarto Né não? Ô Sabuó Tá ligado? Eu vou fazendo Imaboa Você tem que entender Que eu vou entregar Você falou Até que o Fred não tinha mais garra Que você Se tu corta minha garra Eu sou o Wolverine Os meus ossos vão crescer no lugar É isso mesmo Vamos pra votação Rápido e rasteiro Já gostou palminha, certo? Barulho para cima E o Sabuó Uou Diferentemente Barulho para cima De grego Uou É o Sabuó Uou É o grego Uou Sabuó 1 a 0 Segue você Sabuó 1 a 0 Sabuó 1 a 0 Ajuda nós Volta aí na parada Ninguém tá voltando Desse lado aqui Tô logo com ele Tô logo pra gravar Eu vou gravar cada hora Tô outro vídeo de monstro Tô logo com ele É o jogador Tô logo com ele Tô logo com ele Tem o barulho É o trabalho Caralho Parulho Ita Ó Puta Lugar 3, 2, 1, FIMA! Então pra me ganhar você pode chamar a tua gangue Você não entende que agora eu tô improvisando Agora o teu pote eu tô caçando Você até falou que era mestre em sala plena Que você não viu esse carro alegórico passando Então pode crer Sabe meu parceiro que eu te faço perder a linha Você falou que não sei o que que eu chamo a gangue Você não entende dessa porra te mata a fome é sozinha Poxa, você falou que eu não preciso de fama E cê tá precisando de rima Que isso meu amigo? Analisando pelo contexto Se depender da tua rima eu vi que tu tá fudido Tá entendendo? Isso é diferente, cê não entende de repente Então você pode falar, você era o Wolverine Sua garra até se corta, mas seu costo todo é tipo E você não vai voltar Você era que me brasa, descuma meu parceiro A rima que cauteriza Cê sabe que agora você volta pra ta casa Você é o Homem-Aranha, fuma a teia, te deu brisa Isso é diferente, sabe meu parceiro Cê pede no baile, eu faço freestyle Pede tomar um suquinho, vai tome uma Guare É isso mesmo É isso mesmo Muito barulho pra essa batalha Aquele dia então vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imãs de Gregor Barulho para as imãs de Sabuó Barulho para o Gregor aí também Seja igual Eu nasci pra ser artista Me checamarote pista de estádio Puta me tirava no ensino médio Quer nome na lista porque ouvi no rádio Obrigado.